O trabalho da Polícia Judiciária Civil resultou em mais uma grande apreensão de drogas na região rural de Vila Bela da Santíssima Trindade. Uma campana realizada nos últimos dias levou a equipe da PJC a uma fiscalização ali na região da MT-199, depois de uma perseguição e um confronto com os bandidos, a apreensão de 108 tabletes de pasta base de cocaína, aproximadamente 110 quilos de drogas. De acordo com informações do delegado Dr. Luiz Camargo, possivelmente no veículo estavam quatro suspeitos. Um deles desceu do veículo e começou a efetuar disparos contra a guarnição da Polícia Judiciária Civil, que revidou a injusta agressão, abatendo o suspeito. O mesmo foi encaminhado ao Hospital Evangelico de Vila Bela da Santíssima Trindade, onde foi confirmado o óbito. O delegado deu outras informações a respeito desta ocorrência, que resultou em mais uma apreensão de drogas em Vila Bela da Santíssima Trindade. Foi uma informação de denúncia anônima via o canal 197 e recebemos uma informação de que um veículo do saveiro de cor branca fazia transporte ilegal de drogas oriundas da Bolívia e provavelmente pasta base, porque é notoriamente o país conhecido por essa produção de entorpecentes. Então fizemos um trabalho de inteligência e monitoramento, inclusive também com técnica de campana e passamos a semana inteira monitorando o itinerário desse veículo e percebemos que ele costumava circular em horários de baixo tráfego de veículos. Então ele passava na hora do almoço, na hora de madrugada, em horários que são incomuns para a fiscalização normal da polícia. E montamos uma operação de campana, ficamos acompanhando o monitoramento do veículo e aí, por volta das oito horas da noite, fizemos um acompanhamento tático, montamos um comando estático e ficamos aguardando uma viatura caracterizada o referido veículo passar no itinerário. Era um local escuro, uma estrada de chão, região de mata e estávamos com os giros flex ligados e realizamos o contato visual e fizemos a ordem de parada. A partir do momento que demos a ordem de parada, o veículo que estava transportando as drogas, ele tentou fugir, mas ao mesmo tempo ele tentou atropelar a equipe e colidiu frontalmente com a viatura. Nesse momento desembarcou um dos integrantes, que eram provavelmente quatro, efetuando um disparo de arma de fogo contra a nossa equipe. E aí repelimos a injusta agressão. Quando cessaram-se as agressões, fizemos uma varredura na região e encontramos um dos integrantes salvejados. Oferecemos, encaminhamos esse cidadão para o hospital de Vila Bela da Santíssima Trimade, o hospital evangélico, só que ele não resistiu ao tiro e veio a óbito. O veículo foi abandonado, os outros integrantes fugiram na região de mata fechada e fizemos a varredura no veículo, a busca no interior do veículo. Encontramos duas sacolas azuis, provavelmente contendo pasta base, que ainda não passou pela perícia, contendo mais ou menos 110 quilos de pasta base de cocaína. Agora, doutor, a ficha do cidadão que acabou morrendo nesse confronto com a equipe da PJC? Aparentemente, ele tem uma integração com uma organização criminosa, Comando Vermelho, provavelmente, não sabemos ainda, estamos levantando essas informações, e ele provavelmente participava nessa função de mula, só que era uma carga avaliada em alto valor e ela provavelmente estava sendo acompanhada com batedores, que não conseguimos abordar em razão do número mínimo de policiais. Então, a gente já foi direto no alvo e encontramos esse veículo aí com quatro, provavelmente, integrantes, porque o local estava escuro, então não conseguimos observar a quantidade exata dos integrantes. Mas ele estava sendo acompanhado com quatro integrantes, justamente porque a carga era bem valiosa. Ainda, segundo informações apuradas sobre o caso da ocorrência registrada na região rural de Vila Bela da Santíssima Trindade, o homem que foi encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé, o traficante, identificado por João Mateus, de pouco mais de 20 anos de idade, segundo o delegado, morador da região de Vila Bela da Santíssima Trindade. A princípio, morador de Vila Bela. Não tenho esse detalhe ainda, ainda fazendo parte da investigação, mas acredito que seja de Vila Bela mesmo. Foi apreendido a arma, doutor? A gente fez uma barredura no local, ainda não localizamos a arma. A região de mata, escuro, vamos tentar até fazer essa barredura num horário mais iluminado. E um veículo com restrição, algo parecido? Não, aparentemente não, sem restrições. Ainda, segundo o doutor Luiz Camargo, esta ação faz parte da Operação Fronteira Integrada. Ele aproveitou, inclusive, para agradecer também o apoio da população nas denúncias anônimas. Uma ação que envolve a Delegacia de Fronteiras, a Delegacia de Vila Bela, a Delegacia Regional de Pontes e Lacerda. E eu gostaria até de agradecer a participação da população, que é fundamental nesse processo de combate à criminalidade, uma vez que uma simples informação pode resultar numa investigação com esse resultado. Então, a gente conseguiu tirar uma grande quantidade de drogas de circulação e a população de Vila Bela tem passado por um processo de violência em relação aos homicídios que aconteceram no final do ano passado e no início desse ano. Então, não existe vácuo de poder, infelizmente. Como fizemos algumas previsões importantes, as organizações criminosas ocupam esses espaços que, teoricamente, ficam vagos. Então, eles se adaptam e é importantíssima essa contribuição da sociedade no combate à criminalidade. Gostaria até de agradecer a dedicação da minha equipe, da Delegacia de Vila Bela. Então, temos policiais bastante honrados, dedicados e, se não fossem eles, não teríamos conseguido ter uma ocorrência tão expressiva em tão pouco tempo, como aconteceram outras apreensões recentemente. Doutor, os tabletes tinham algum tipo de marcação? A única marcação que percebemos era em relação às cores do armazenamento. Então, provavelmente, isso indica que a droga tinha duas fontes de distribuição. Porque elas estavam envoltas num plástico preto e a outra num plástico claro, de cor clara. Então, provavelmente, tem dois donos. Isso aí vai fazer parte das investigações de segmentos para a gente tentar levantar as autorias de quem seriam esses destinatários da droga. Então, provavelmente, tem dois donos. Obrigado.